Eu queria, senhores senadores, senhoras senadoras, assim como fiz recentemente com alguma ênfase, defendi o Senado Federal, vítima de uma invasão autorizada por uma instância incompetente para tal. Eu gostaria de comunicar à Casa um fato surpreendente, envolvendo a quebra de sigilo de uma jornalista que pela Constituição Federal tem sigilo de fonte assegurado. Um juiz, conforme está no jornal Estado de São Paulo, determinou a quebra do sigilo de dados telefônicos da jornalista Andresa Mataz, com o objetivo, segundo o próprio jornal, de identificar a fonte de uma série de reportagens publicadas em 2012 pelo jornal Folha de São Paulo. Digno de registro, é o episódio idêntico ocorrido há pouco tempo com um jornalista da revista Época. Antes que o erro se converta em vício, é preciso atalhar essas impropriedades. Por isso, reitero que o projeto de abuso de autoridade não é para punir autoridade, é para punir verdadeiramente o abuso, apenas e tão somente o abuso. Lembro aqui o que disse no meu discurso de posse, a liberdade de expressão é um dos alicerces da democracia. Ela é inviolável e mesmo com excessos devemos torná-la mais do que uma prerrogativa, um direito sagrado. Foi esse, fundamentalmente, o compromisso que assumimos com a Constituição e assumimos aqui no Senado Federal. Ordem do dia, eu peço aos senadores que, por favor, venham ao plenário. Senador Almar Aziz, V. Exª está sendo convocado para o plenário. Senadora Anamélia, com a palavra, V. Exª. Eu quero, não entrando no mérito do PS,